Que tem isqueiro nessa porra Que tem mais essa porra do caralho Que tem mais essa porra do caralho Que tem mais essa porra Tem que queimar mesmo essa porra Agora não, deixa a ver tudo Queima bonitinho em casa Que aí não vai ter com isso Não, queima bonitinho em casa E filma Cê não está porra Cê não está porra Vermelha o caralho Vermelha o caralho